E aí amigos sejam bem-vindos ao meu canal vou compartilhar com vocês aqui a demonstração de uma pequena favela vamos deixar essa favela com o nome de Paralisópolis V2 uma favela montada pelo Sandro Modis vou deixar o link do canal dele aí na descrição porque ele vai ter outras favelas também tá e eu vou convidar vocês para também seguir a gente aí no grupo e aqui a Sandro Modis Fake Ideias que vai estar aí na descrição do vídeo tá que lá o pessoal vai compartilhando essas modificações novas tudo tá é por lá que eu me atualizo então agora eu tô trazendo para vocês aqui uma pequena demonstração é ela vai vir desse jeitinho aí os veículos andando pela rua até lá na Grove Street tá aqui é a Grove Street se alguém não tiver conhecendo tá aqui ó tá então vai vir com um mod que adiciona esses veículos andando tudo tá e a modificação aqui é pequena tá bem leve para não pesar tá mas já ele já tá trabalhando umas outras versões lá o Sandro Modis os créditos tudo vai ver que tá aí no nos arquivos de texto aí foi o essa favela aqui essas casas aqui era da da eu vou até andando eu vou andando aí a gente vai observando essas estruturas 3D dessas casas que o pessoal tá utilizando é da favela é cidade de Deus que tava com o nome em inglês lá é God of City lá City of God lá na cidade de Deus que vem com Cristo Rendetor todo mundo já deve conhecer essa favela conhece as texturas tá o autor da do dos modelos 3D eu vou deixar tudo aí e o autor que montou a favela lá cidade de Deus foi o Joe porque foi ele que que trouxe para nós aí a gente já conhece o Joe tá mais um outros pessoas vou deixar os créditos do mundo aí direitinho tá o Sandro Modis só utilizou só para montar aqui mesmo na Globo Street para gente ter alguma coisa diferente aqui na favela como vocês podem ver ó eu adicionei também essa lombada aqui vai como um bônus para vocês tá foi compartilhada no site da Mix Mods lá tem o nome dos autores lá tudo Júnior tá então essa textura dessa rua brasileira aqui também vai junto desse jeito aqui tá se você quiser ela só vai estar modificando aqui nessa área aqui da da Globo Street essa rua que eu achei que ficou perfeita tá eu dei uma mudada aqui na na área da Globo Street eu criei uma nova texturização de do piso ali na frente eu adicionei os próprios tudo também deu uma mexida aqui eu também trabalhei um pouquinho aqui para ficar do jeito que vocês estão vendo aí tá montei um barozinho aqui bacaninha eu utilizei as mesmas texturas que já vinham né que é a textura do Júnior né eu coloquei essa daí com bandeira do Brasil que eu acho que fica bem mais legal do que uma outra que tinha um bonequinho pichando e olha só que bonito tá ficando aqui a Globo Street ó você pode ir lá na sua casa normal mas a gente fechou as outras casas originais que não tem nada a ver com o Brasil aquelas casas original né então deu para fazer uma uma gambiarra aqui bem legal aqui para a gente o pessoal que gosta de tirar prints fazer divulgação de modos e tudo mais ó repare que os veículos estão andando aqui pela praça tá vendo ó tá vai vir com esse script que é o que faz esses veículos andarem por mais locais tá tudo bem legalzinho adaptei uma um rapazinho aqui vendendo aqui um um lanchezinho né que a gente pode estar comendo e tudo mais aí o CJ tá alguns lugares vão tá original e como eu estava dizendo essas ruas isso aqui foi o que eu editei esses esse piso aqui para dar para tentar dar uma combinada com a rua porque não tava batendo né eu dei a editada nesse piso aqui tá e olhem só que bacana mantive a casa aqui original a gente manteve aqui a gente poderia entrar tá dá até para fazer algumas missões mas as corticentes tem que ficar pulando as corticentes para não bugar tá e texturizei o portão aqui opa não vira não CJ portão novo aqui ó olha aí coloquei essa textura nova que ficou muito boa texturização de pichação e tudo mais no interior também tá então deixei tudo bem legalzinho aí pra vocês os lixo aqui tudo adicionei vários props para dar uma ambientação bem legal tá os pedestres são normais eles ficam para lá e para cá tá que o elegante sempre aparece aqui o veículo elegante carinha aqui fazendo um doce aqui o pessoal aparecendo em alguns bancos eu procurei não encher muito para não pesar tanto né mas eu acho que ficou bem legalzinho aí para o pessoal pode estar fazendo o download o link tá aí na descrição e eu tava falando dessa rua aqui ó se vocês quiserem que essa textura aqui ó desse asfalto apareça em todo o resto do da do mapa aí que só vai estar aqui só vai estar aqui só na Glovestre que eu coloquei é vocês vão fazer o download das parque de ruas brasileiras em HD é feitas pelo subuniversal é subversal de CD alguma coisa assim vou deixar o link na descrição do vídeo aí você adiciona o do seu pacote aí ele complementa o resto só que você diminui a prioridade um pouquinho porque senão vai alterar a textura se você utilizar junto com este com esta favela que vai alterar a textura lá da frente tá então aumente a prioridade desta favela aqui tá vai ficar com o nome de paraíso só para a gente para vocês poderem ter aí uma fácil identificação aí ó V2 tá mas é o autor lá já tá fazendo uma bem maior já tá não tantas coisas igual tem essa aqui mas vamos ver vamos ver como ficar se vai ter tá que também dá para comer alguns lanches aqui no bar aqui tem uns negocinho que eu adicionei para não vamos ver como ficar morto coloquei o objeto já tá comendo aí o CD ó né e ficou muito bonito ó com os pacotes de veículo brasileiro você vê tá a mesinha a viatura aí ó tá vendo como ficou bem movimentado aqui agora né só adicionar faça o download e adicione aos mod loader né mod loader olha aqui eu coloquei uns com as máquinas de fliperama propositalmente aqui porque eu tô pensando em compartilhar umas texturas novas para esse fliperama essas texturas que estão aqui são do do meu pacote de texturas de de gta não acho que tá desativado o pacote de texturas de gta 5 ó eu tenho as texturas aqui ó gta 5 que eu já compartilhei completaça deixa eu ver se eu consigo ó altera olha só que vem tá vem a versão de gta 4 mas eu tava fazendo uma nova aí que eu acho que eu vou compartilhar com vocês aí não custa nada também ó opa cj mudando aqui ó olha aí o fliperama do street fighter 4 do que no quem aqui ó e dá pra você jogar se vocês quiserem tá coloquei aqui também ó os carinha aqui uma mesa de sinuca que dá pra você jogar aí se você quiser com neymar e eu acho que ficou muito bom sujeira aí no asfalto aí ó tudo original do gta san andres tudo 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 eu acho que a pessoa andando de bicicleta aí ó rebaixada a bicicleta da mina ó né aqui é o ponto de ônibus o ponto de ônibus bem legalzinho tá tá vendo é bem simples pequenininha só que na grove street mas dá uma cara um ar bem diferente tá as casas original tá aí por trás aí não removeu nada você só vai adicionar essas essas barracos por cima das casas as casas original que daí não não foi retirado nada tá ele dá até uma volta por aqui mas só vai até por aqui mesmo ó tem até um beco aqui ele montou um beco aqui é só dois modelos de barraco que tem aqui é pra ficar bem leve mesmo tá pra pc fraco mesmo qualquer pc lotbook e com o pessoal falando aí até a calculadora lá tá rodando gta san andres agora né pra rodar então olha aí beleza então galera ficou bem legal aí ó segue os links aí tá pacote de vegetação de gta 5 pacote de veículos do gta brasil aí que eu já compartilhei ó vamos pegar aqui um um veículo aqui ó tá muito bonito esse carro aqui já compartilhei tá todos os pacotes aí pesquisa aí pacote de veículos aí brasileiro esse daqui eu acho que é o que vem com áudio das motos e tudo mais né eu já compartilhei ó pacote de veículos brasileiro mais roncos de moto lá bem tudo olha aqui bonito hein lombada lombada ó ó ó ó ó ó ó ó os objetos dinâmicos eu achei que ficou perfeito esse piso aqui ó ó eu achei que ficou perfeito aqui ó a tonalidade do piso aqui ó Porque originalmente fica muito claro quando coloca o NB Series. Vou desativar o NB Series. Ó. Pra ficar padrão com as texturas dos barracos. Porque senão fica tudo uma coisa clara. Que nem esse barraquinho branco aí, ó. Fica fora de proporção com as texturas do resto do cenário, tá? Então. Aí quando ativo, ó. É o Time Cic que parece que trabalha com a iluminação aqui de... Eu não sei se é pre-light que fala. Bem no centro desse piso aqui da Grove Street. Ele fica muito iluminado. Tá? Ó, deixa eu mostrar. Vamos fazer um teste de noite aqui. Só pra... De noite não. Na chuva. Olha só. Olha aí, ó. Tá? A gente chegando aqui na parte aqui de Paraisópolis, né? É referência, o nome da favela, tá? Só pra vocês poderem estar identificando. Que foi o Sandro Motz que adicionou este nome, tá? Eu só adicionei aqui os props pra deixar ela bem mais animada, ó. Os veículos andando, a sujeira aqui. Coisa básica. Coloquei a textura aí do Brasil ali. Apesar que essa textura da parte do Brasil, essa pintura é antiga, tá? É da... Tá ali, ó. Brasil vendido, tá? É bem antigo. Isso aí é uma pintura brasileira aí. Que tá... Era da época que... Antes de... Isso aí é antiga. Era da época que o PT ainda mandava no Brasil, tá? Por isso que tá escrito essa pichação aí. É bem antiga. Se vocês pesquisarem no Google, vocês acabam até descobrindo autores e outras texturas. Eu até utilizei umas texturas desse mesmo autor, dessa pichação aí, num projeto que eu tava fazendo lá de GTA. Com ciclovias. E olha aí que bonito. Tá? Esses grafites é tudo da época lá enquanto o PT mandava. Lá aí, já tem anos. Olha, olha só como ficou bonito. Eu acho que até aumentando aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu aumentar aqui. Só um pouquinho pra ver a água no chão aqui, ó. Aí, agora dá pra ver. Agora eu desativo aqui, ó. Pra tirar umas prints bacanas que vocês gostam. Fazer umas prints pra divulgar os veículos. Fazer vlog, motovlog, carro vlog, bike vlog, tudo vlog. Ó, vamos colocar aí, sem chuva. Só em um clima aqui, úmido. Olha aí, ó. Olha isso aqui, ó. Olha. Olha que top, hein. Olha só. Que top. Olha que coisa linda, assim. Esse Hyundai aqui ficou muito lindo. Tá? Então, tudo que tá aqui eu já compartilhei. Aí tá no meu canal o pacote de vegetação de GTA V. O pacote de veículos brasileiro aí. Tem versão do Rio de Janeiro, versão de São Paulo. E vocês escolhem aí. Versão não sei da onde. Pra PC leve. Com roncos de moto. E pacote de pedestres de favela. Pesquisem tudo assim. Aqui, ó. Tem uma lixaiada aqui. Eu consegui adaptar aqui um... Até uns carrinhos aqui com um monte de lixo, de props e tudo mais. Tá? Coloquei uma iluminação aqui. Eu acho que se eu colocar muito escuro vai... Aí eu não vou enxergar nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui na escuridão. Acho que vai ficar muito escuro, ó. Mas dá pra enganar, ó. É, porque o carro tá... O caracel correndo do veículo aqui. Parou o trânsito aqui. E é isso aí, galera. Beleza, então, ó. Seis horas da manhã. Clima ensolarado. Olha só que bonito, hein? Ficou muito topzinho aí, ó. A favelinha de Paraisópolis. Olha aí. Só tirar suas prints. E compartilhar lá no site, lá no blog da Equipe Dub lá. Beleza, então, galera. Então... Fui!